O que que está acontecendo nessa sala? Meu Deus do céu! O que que está acontecendo nessa sala nível B? Deixa o Lucas falar. O que que está acontecendo, Lucas? O que que você quer explicar? Todo mundo está trabalhando muito alto, e o Lucas e eu estão tocando o ouvido, que é eu. E por que que vocês estão discutindo? Vocês estão discutindo o que? É porque todo mundo acha que o durar é tão mau, e todo mundo acha que o... Todo mundo não. Você acha o que? Que o possivel é tão mau. E eu acho que o durar é tão mau. E eu acho que o durar é tão bem. E quem são essas pessoas que vocês estão discutindo? O meu irmão. E quem são essas pessoas que vocês estão discutindo? Quem é o Bolsonaro? É a pessoa que cuidam do nosso próximo. E quem é o Lula? O Lula. 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 Ele roubou dinheiro. Lula. O 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 Lula.